Pois é, uma expectativa, tem pressão, já mostramos isso aqui, a pressão da CIF, Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, pedindo à Prefeitura que volte a reabrir o comércio aqui da cidade. Já falamos com o presidente, o Ismael Faisal, o Faisal falou aqui no programa, e agora nós estamos com uma outra instituição aqui de Foz do Iguaçu, que também vê essa preocupação com o comércio fechado. Vamos falar do CID de Hotéis, o CID de Hotéis está reivindicando a Prefeitura também o funcionamento da hotelaria e gastronomia em Foz do Iguaçu. Alguns hotéis estão atuando e o sindicato defende também a abertura para amenizar a crise econômica no município. Está todo mundo se mexendo para ver se segunda-feira agora alguma coisa de bom aconteça, né Igor? É verdade, Luciano, assim como a CIF, o CID de Hotéis também não se posiciona contrário ao decreto do governo do Estado, tá? Sabe da importância desse decreto nesse momento de pandemia, mas sim, se posiciona aí, tem críticas em relação ao decreto municipal. E mesmo com as alterações apresentadas ontem pelo município, ainda assim o CID de Hotéis e a CIF tem reivindicações. Nós conversamos agora há pouco com a CIF e agora aqui ao meu lado o Neuzo Afain, presidente do CID de Hotéis. Neuzo, obrigado por receber o Tribuna da Massa. Nós já conversamos com o senhor na primeira vez quando fechou os comércios aqui da cidade, também a rede hoteleira e o setor gastronômico, né? E agora voltamos a falar sobre esse assunto. Por acaso, Neuzo, o CID de Hotéis já se reuniu com o prefeito de Foz, já reivindicou essa reabertura dos dois setores gastronômicos também da rede hoteleira? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a você, Luciano, e a todos os teus telespectadores que se encontram nesse momento desempregados, talvez em estado de suas casas e, logicamente, aqueles que têm aquele contrato firmado através do governo federal. Sem dúvida nenhuma, Igor, nós estamos vivendo os piores momentos, haja vista que já fazem praticamente quase cinco meses dessa pandemia e os estabelecimentos todos fechados, né? Grande parte, principalmente da gastronomia, né? É onde existe a maior reivindicação, né? Os gastronômicos estão preocupados porque foram autorizados a reabertura e agora esse fechamento. E esse fechamento, ele tem dia para terminar esse decreto. E será que esse decreto vai ser novamente mais 14 dias? Então é uma preocupação muito grande, né? Nós sabemos, respeitamos a situação do coronavírus, mas a grande verdade é que está nos matando uma outra doença chamada economia. Essa é que está realmente, sem dúvida nenhuma, deixando todos os empresários de cabelo em pé. E o sindicato é a mãe, é a porta de reclamação dos associados aonde nós estamos pedindo ao prefeito municipal que ele decrete, ele tenha essa autonomia para reaberturas dos bares e restaurantes de Foz do Iguaçu. Já tiveram essa conversa com ele, algum posicionamento dele ou ainda não tiveram essa conversa? Já tivemos uma conversa, ele foi muito receptivo, autorizou a abertura, né? A reabertura e depois também autorizou o fechamento concordando com o decreto do governo federal. Mas ele teria autonomia, sem dúvida nenhuma, de deixar os bares e restaurantes abertos. Haja vista que, Igor, os bares e restaurantes já têm uma conduta normal de higiene. Com esse problema do coronavírus, quadriplicou a situação de higiene. Então, não é dentro de um restaurante, não é dentro de um bar, entendeu? Que uma pessoa vai se contaminar com o coronavírus. Nos preocupa muito mais um transporte coletivo inadequado, que muitas vezes a pessoa chega às seis horas da manhã e está lá lotado aquele ônibus, ele tem que ir naquele ônibus. Então, é isso que nos preocupa. E nos preocupa também em locais onde existe uma concentração muito grande de pessoas sem os devidos cuidados necessários, que é o uso de máscara, ou a falta de gel, entendeu? As pessoas conversando e sem nenhum tipo de segurança higiénica. Então, essa é a nossa preocupação. Uma sugestão para o prefeito. Quando ele fez, quando ele detectou determinados bairros de Foz do Iguaçu que estavam mais, vamos dizer assim, com mais pandemia, ele fez um lockdown nos devidos locais específicos. Então, essa é a sugestão. No centro da cidade, lamentavelmente, aliás, lamentável não, positivamente, não está tendo esse Covid. Então, essa é a nossa reivindicação. Tá, Neuza, só para reforçar, então, para quem está em casa, você já explicou para nós qual é a situação real, o que vocês pretendem fazer. Eu perguntei se vocês já conversaram com o prefeito. Você disse que ele foi muito receptivo. Mas eu quero saber, eu acho que quem está em casa também quer saber. Ele foi receptivo, mas ele deu algum posicionamento para o Sindhotéis? Para vocês? Olha, a gente vai abrir segunda-feira, olha, a gente está fazendo estudo. Qual foi o posicionamento do prefeito nesta reunião com o Sindhotéis? Veja bem, nós, com essa medida que foi tomada pelo governo estadual, o decreto e autorizada pelo prefeito municipal, nós já não estamos nos precavendo, nós estamos entrando na justiça justamente para a reabertura das atividades gastronômicas aqui em Foz do Iguaçu. Essa é a situação que nós encontramos nesse exato momento. Oi, Luciano, pode falar no estúdio aí. Pergunta aí, o que o Sindicato está fazendo para os hotéis durante essa quarentena? Pelos hotéis. Isso, era a minha próxima pergunta, o Luciano até reforçou aqui. O que o Sindhotéis está fazendo agora para esses trabalhadores, para os hotéis durante essa quarentena? Olha, o que nós estamos fazendo é aquilo que já foi combinado com o governo federal, onde o empregado fica de férias ou um descanso temporário e que as pessoas encontram-se em, vamos dizer, em suas resistências. Muitos foram mandados embora, entendeu? E se persistir dessa forma, vamos dizer que o prefeito novamente autorize mais 14 dias porque o Covid ainda está, vamos dizer, está em ebulição. Nós vamos ter que demitir mais gentes ainda. Então, lamentavelmente, e está provado e comprovado, entendeu? Que não é você ficando em casa que vai diminuir o número de infectados, entendeu? Então, eu acho que tem que ter mais expansão, mais horário de bancos, mais horário de lotação, mais horário de supermercado, entendeu? É isso que nós temos que ter. Tá certo. Neus, obrigado por receber o Tribunal da Massa, assim como a CIF, então o Sindhotéis trazendo sugestões para o prefeito e sempre ressaltando, né? Tanto a CIF quanto o Sindhotéis apenas está cobrando que o prefeito use a sua autonomia, faça as modificações nesse decreto estadual, traga para a realidade aqui de Foz do Iguaçu. E ainda, reforçando, o Sindhotéis, assim como a CIF, reforça. Se continuar tudo fechado, o impacto financeiro e econômico da cidade vai de mal a pior. Luciano? É, verdade. Assim como os comerciantes, a rede hoteleira está num mato sem cachorro. Obrigado aí ao entrevistado, Neuzo. Obrigado pela sua atenção, tá? Aqui com a gente. O pessoal do hotel está ferrado. Vamos torcer que isso mude e passe logo, tá bom? Eu quero abrir espaço aqui para o pessoal da prefeitura, viu? Tá? A gente quiser o espaço, o programa até 1h30 da tarde eu estou aqui. Se alguém quiser se manifestar, mandar uma nota para a gente, tá bom? Tá? O pessoalzinho que estão assistindo. Então é importante que vocês quiserem falar alguma coisa. O povo está assistindo aí. Quer falar alguma coisa, aproveita que a Rede Massa está aqui. Se é para falar coisa boa para o povo, estamos aí. Se é para não pode falar também, fazer o quê? Temos que falar, né? Mas alguma coisa tem que ser dita. Bom, agora eu quero chamar, inclusive, na mesa pegada, o Gelson Negrão, a partir de agora comigo. Gelson? Bom, expectativa grande, todo mundo esperando que segunda-feira alguma coisa boa aconteça, irmão. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos do Tribuna da Massa. Ouvindo a fala do presidente da CIF, ouvindo agora esse desabafo do Neuso Rafaim, com base no que nós ouvimos nas últimas horas do prefeito Chico Brasileiro e também do governador Ratinho Júnior, muita coisa pode acontecer. E eu quero deixar essa expectativa positiva no ar, Luciano. Aliás, já vou logo avisando no começo dessa prosa aqui. Se você acha que eu vou dizer quem está certo ou está errado nesse processo, pode tirar o cavalinho da chuva, tá? O que nós temos em curso aqui, Luciano, é um complexo jogo de xadrez. Quem joga xadrez sabe do que eu estou falando, né? Cada movimento no jogo de xadrez desencadeia uma sequência de reações. É exatamente isso que nós estamos vendo. É muito importante, Luciano, que nesse momento nós saibamos e a gente tenha o discernimento de entender qual é o papel de cada um desses atores nesse processo. Qual é o papel do rei, qual é o papel da rainha, do bispo, da torre, do cavalo e do peão. A alusão é livre, tá? Eu não estou sugerindo nada, não. Então vamos lá. A administração municipal vinha fazendo um ótimo trabalho de controle quando criou os microbloqueios nos bairros. Esse resultado, Luciano, que começou lá antes do decreto estadual, pode repercutir nos números agora. O que eu quero dizer com isso? Governador Ratinho Júnior declarou ontem que a sua equipe técnica está debruçada sobre os números dessas regionais que foram fechadas pelo decreto de terça-feira da semana passada para analisar a possibilidade de renovar o decreto ou liberar os municípios. Eu diria que sim, Foz do Iguaçu, por conta desse trabalho de microbloqueios em bairros, tem grande possibilidade de que a partir de terça-feira esteja liberado do novo decreto, de uma reedição do decreto ou da obrigação de continuar fechado por determinação do governo do Estado. O governo do Paraná, Luciano, estima algo em torno de 3 bilhões de reais, 3 bilhões de reais, em custos com essa pandemia. É óbvio que o governo do Paraná também lamenta tudo o que está acontecendo. Agora tem uma função, tem um papel importante que nós precisamos entender, que é o de proteger as vidas. Quando a gente olha para a situação do município, quanta pressão sobre os prefeitos. E nós temos aquilo, Luciano, a sorte, entre aspas, de ter uma excelente equipe técnica cercando, instruindo o prefeito Chico Brasileiro a providências importantes que agora podem fazer a diferença. Não é a mesma sorte que outros prefeitos tiveram, ou que se cercaram mal, ou que não se cercaram de técnicos. Em relação à atuação das entidades, Luciano, também é importante que nós tenhamos o discernimento de que elas estão cumprindo os seus respectivos papéis. Quando a CIF cobra, esse é o papel da entidade de classe que representa o setor produtivo. Quando o sindicato que representa os bares, hotéis e restaurantes fala, também fala com a autoridade de quem representa o setor. Porque todas as dores convergem para esses lugares. A CIF, por exemplo, Luciano, nessa conversa que teve com o prefeito na segunda-feira, pontuou sobre temas que são importantes, independente de um novo decreto do Estado ou não, independente da reedição de decretos municipais, porque nós veremos outras providências desse nível. A pandemia não acabou. A gente ainda vai precisar muito da atuação importante de estados e municípios. Por exemplo, a concorrência com o e-commerce está fazendo um mal tremendo para o comércio local. Não é só o de pós-evoaço, não. É no Brasil inteiro. Como é que a gente resolve isso? A reinvenção do comércio local e liberdade com segurança, com base nos protocolos sanitários, para poder trabalhar. A CIF tem razão quando diz que vai precisar de refis. Não tem jeito. De dois a três anos para que as nossas empresas se recuperem do baque econômico gerado por essa crise. Isso que ela não acabou ainda. A gente não sabe nem como nem quando vai terminar. Então vai ter que renegociar essas dívidas. Outra coisa que deixa os comerciantes indignados, e a gente acabou de ver o Neuso falando aí, as aglomerações em bancos, casas lotéricas e correios. De que adianta pegar no pé do comerciante, brigar com o comerciante, fechar o estabelecimento dele, limitar o horário de atuação dele, se os bancos, as lotéricas e os correios estão aglomerando pessoas. E muitas vezes, Luciano, em função de decisões tomadas pelo governo, na sequência de providências do governo federal. O retorno às aulas, hum, esse é um assunto um pouco mais delicado. Esse campo é minado. É muito complexo você falar, nesse momento, de retorno das aulas, de essa ou daquela atividade para esse ou para aquele segmento. A realidade é, Luciano, que está todo mundo fazendo o melhor que pode. A minha proposta para fechar o raciocínio dessa conversa, nesta sexta-feira, me alongando além do que me permitiria o Danilo e o Cléo, é que a gente faça o exercício da empatia. Vamos tentar nos colocar cada um no lugar do outro. Você já se imaginou no lugar do prefeito Chico Brasileiro, do governador Ratinho Júnior, ou do presidente da CIF, ou do Neuzo Rafaim, que a gente acabou de ouvir? Você já se imaginou na pele do trabalhador do transporte coletivo, ou de quem precisa do transporte coletivo, que está lotado porque tem menos carro rodando, porque as empresas dizem que não conseguem botar os veículos na rua? Então, você tem uma crise desdobrando em cima da outra. É muita pressão, Luciano. Tem muito aprendizado em curso, mas se a gente não agir com extremo bom senso, acima de tudo, extremo bom senso na avaliação, e não permitindo que o debate seja contaminado, isso vai passar, talvez doa menos. Vai fazer estratos, mas nós estaremos unidos para resolver tudo isso, Luciano. Verdade. Obrigado, Gelson. Bom final de semana. Estamos unidos. Tudo no mesmo barco, né? Estamos tudo no mesmo barco. O barco está afundando. O problema é que tem alguns que têm salva-vida, outros não.